E vamos começar o programa de hoje falando de jovens promessas. No último final de semana aconteceu uma seletiva aqui em Maceió, que contou com olheiros do Palmeiras e do América Mineiro. Eles têm um sonho, ser jogador de futebol, ser reconhecido nacional e até internacionalmente, ainda garotos, mas com talento de gente grande. Já soube que foi selecionado, como é que fica a expectativa agora para o futuro? É, né? Estudar, se formar e dar o melhor para passar lá e ficar lá. Continuar jogando? É. Mais de 200 atletas de várias escolinhas de futebol do estado participaram de uma seletiva no último final de semana. O objetivo era selecionar jovens jogadores para compor as equipes de base de dois clubes, o Palmeiras e o América Mineiro. Funciona da seguinte forma, é uma copa, né? Onde tem várias equipes que vêm participar, os avaliadores ficam analisando durante três dias, em cima disso ele escolhe os atletas para fazer uma avaliação no clube. Geralmente eles passam uma semana no clube, sendo avaliado por treinadores, por uma comissão de mais ou menos umas cinco pessoas do clube. E passando nessa avaliação, aí ele já começa a dar o primeiro passo para realizar o sonho dele, que é virar jogador de futebol. Em três dias de competição, os avaliadores e representantes dos times selecionaram novos talentos. Essa região é muito boa. Eu sempre venho aqui, porque eu sei que essa região sempre dá um caso para os jogadores, pelo talento que tem a nossa região. Sempre tem um caso com os jogadores rápidos, técnicos, então com certeza sempre dá alguém aqui. Hoje aqui para arrematar tudo, já deu para selecionar alguém? Já sim, já a gente já está dando nosso relatório e esperamos só acabar, para a gente ir sentar e conversar com o pessoal das equipes e já definir a data que ele vai para São Paulo. Deu para a gente ver alguns garotos com talento aí, para a gente poder levar para Belo Horizonte e passar por um período de avaliação conosco. E vocês lembram do Joel? Pois é, ele foi um dos escolhidos e agora está cheio de expectativas. E amanhã o governador do estado vai assinar uma ordem de serviço do novo complexo esportivo Rei Pelé. Um investimento de quase 2 milhões de reais. Quem tem mais informações é a repórter Ludmila Calheiros. Boa tarde, Lud. Oi, Rafa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham a Arena. Pois é, Rafa. O governador Renan Filho vai assinar essa ordem de serviço para a construção do complexo esportivo do estádio Rei Pelé amanhã, a partir das 8 horas e 30 minutos, no próprio estádio Rei Pelé. Esse recurso é oriundo do Ministério do Esporte. O esporte está aí em cerca de 2 milhões de reais e a previsão é que essas obras se iniciem de imediato, durando cerca de 12 meses. E olha, a proposta é boa, viu? Porque serão construídos um campo de futebol society, uma quadra poliesportiva coberta, uma piscina semiolímpica, um dojo que é aquele espaço para a prática de artes marciais, além de toda uma estrutura com banheiros e vestiários. A proposta é boa para o esporte, né? A gente vai acompanhar. Hoje, CSA, porque o Azulão antecipou 4 reforços para a Série A. E a gente aproveitou e preparou uma matéria falando um pouco de cada um deles. Se liga. O zagueiro Ronaldo Alves tem 27 anos e iniciou a carreira nas divisões de base do Atlético Paranaense. Depois, passou por Internacional, Náutico, Criciúma, Havaí e Esporte. Com a camisa do Leão, conquistou o título pernambucano de 2017. Com muita força física e presença diária marcando seus gols, ele chega para ser titular. Gerson ou Luciano Castan vai rodar. Para a beirada de campo veio o colombiano Manga Escobar. Muito veloz, o atacante de 27 anos não tem medo de partir para cima dos adversários e costuma ser aquele jogador que todo zagueiro detesta. Ele chega para suprir a ausência de Niltinho, ainda sentida pela torcida azulina. Em 2017, vestiu a camisa do Vasco da Gama. Já na temporada passada, defendeu o Tolima da Colômbia e o Estudiantes da Argentina. Para brigar pela posição de centro-avante com o Patrick Fabiano, desembarcou no Mutange Cassiano, de 29 anos, ex-Paysandu. E quando se trata de fazer gols, o jogador não deixa a desejar. Jogando pelo Papão da Curuzu na Série B de 2017, foram 30 partidas e 20 gols. Nada mal para um atacante. Resta saber se é nível Série A. Ano passado, estava no futebol chinês. Jogou cinco vezes e não balançou as redes adversárias. A contratação mais badalada neste pacote vai ocupar a lateral direita do azulão. Apodi, conhecido nacionalmente por suas arrancadas em velocidade ao ataque. Ele deverá colocar Celcinho no banco de reservas. O jogador é o mais experiente dos novos contratados, tem 32 anos. Mas se engana quem acha que não tem mais fôlego para acompanhar as jogadas. Jordi Alba, do Barcelona, passou por maus bucados quando enfrentou a Chapecoense em jogo amistoso. E aí, torcedor azulino, aprovado? E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Vamos falar de F5, contratação. Tudo bem, Rafa Peixe? Tudo certinho. Tudo bem. Tudo tranquilo? Estou esperando o vídeo da rede social até hoje. Eita, meu Deus do céu. É com o Luciano. O Luciano está aqui atrás das câmeras. Luciano, cadê o vídeo do Emerson? Emerson, vamos falar das contratações. Vamos ver nossa enquete no arroba.tv.verde oficial, porque a nossa enquete fala disso. O que você achou dos novos reforços do CSA? 42% votou em show de bola e 58% dizendo que esperava mais. E aí, Emerson? Olha, Rafa, boa tarde para você, para os amigos de casa, o Mário, pai do Mota, está nos assistindo agora, grande abraço para o Mário. Rafa, tem um grande detalhe. Primeiro que você precisa analisar essas contratações para o cenário atual, muito embora já foi dito pelo Departamento de Futebol do CSA, que são contratações para o Campeonato Brasileiro também. Sim. E tem que ser, porque já estamos no meio de fevereiro, o Campeonato Brasileiro começa já. Então, você já tem que fazer essas contratações. Analisando para o atual elenco do CSA, são quatro jogadores que, numa condição normal de temperatura e pressão, chegam para vestir a camisa de titular e ir para o jogo. E é até bom que tem essa semana de trabalho para justamente ir encaixando uma outra situação. Não dá para você dizer quem é que vai sair para esses jogadores entrarem, mas são jogadores que chegam com um nível, digamos assim, mais elevado do que os que aqui estão. para o Campeonato Brasileiro, que aí o buraco é mais embaixo, literalmente. É por isso que o torcedor, de repente, na enquete, eu esperava mais. Eu classifico como as quatro boas contratações, principalmente olhando para o cenário atual. O CSA carece de jogadores de velocidade pelo corredor de ponta. O Maurício falou aí na matéria que o Apodi vai colocar o Celso no banco, tem a impressão que ele vai ser utilizado como o Régio Zé. Desse clássico do final de semana, para o CSA, se teve um aspecto muito positivo foi o Didira, de segundo volante. Então, de repente, corrija ali essa situação que o CSA, nesse momento, não tem muito, embora o Jean Cleber está para chegar. Mas aí você já coloca o Didira ali, não é? E você corrige essa saída de bola, que o CSA tinha muita dificuldade jogando com o Dauan e com o Amaral. E aí você tendo o Regis aberto de um lado, o Apodi, do outro. O Cassiano, o Maurício falou também que ele é centroavante, ele é camisa 9, mas ele joga também aberto. Então, você já ganha em repertório aí. Tem velocidade. É, você já ganha em repertório aí para frente. Então, o CSA, ao meu vô, se reforçou e se reforçou muito bem, principalmente levando em consideração o atual elenco. E aí ainda carece de mais um camisa 10, porque se o CSA contrata um meia para fazer comparação, por exemplo, com o Daniel Costa, um meia com essa característica, você já pode utilizar o Matheus Sávio aberto pelo corredor de ponta. Mas a Série A permite um meia desse tipo? Permite. Com toda essa velocidade da Série A? Permite. Mas não é porque você está levando em consideração só a lentidão, digamos assim, que o Daniel tiver. Estou levando em consideração a qualidade de passe, bola longa, capacidade de você municiar os homens da frente. O CSA, ele vem tendo muita dificuldade para municiar, por exemplo, o Patrick Fabiano, no comando do ataque, com o Matheus Sávio, que eu acho que é um dos bons jogadores que o CSA tem nesse elenco. Mas, de repente, ele pode jogar um pouco mais adiantado. São situações, obviamente, que o técnico Marcelo Cabo vem ganhando e vai se projetando mais para frente. O CSA, o que é que ele está fazendo? Com essas contratações, isso é muito claro. E eu lembro o que aconteceu aqui na sexta-feira? De repente, você pode não admitir abertamente. Mas o CSA, ele vem, se não modificando totalmente o planejamento, ele antecipou o planejamento de contratação para a Série A. E precisa, o CSA precisa dar uma reforçada, principalmente desse jogo ofensivo, e fez com essas quatro contratações. Mas não vai por aí a informação que o CSA, pelo menos, além do Jean Kleber, vai trazer mais os outros dois jogadores. É, Merson, as quatro contratações foram. Apodi, Carlinhos, Manga Escobar, Cassiano e Ronaldo Alves. Eu casei cinco, porque o Carlinhos já tinha sido contratado anteriormente. Eu tenho a impressão que ele deve estar ganhando condição de jogo, condição física, para poder ficar à disposição do técnico Marcelo Cabo. Questão de documentação, eu acho que esse não é o problema. Daqui a pouco, quando ele estiver na condição física ideal, fica à disposição. Aí você ganha outra opção para o setor esquerdo, que é o Carlinhos. Essas são as cinco contratações, são medalhões para a Série A. Fora eles, tem algum outro jogador do CSA que é Série A, que tem esse status de Série A? Eu acho que desse do atual grupo, por exemplo. E aí, Rafa, você vai projetando isso de rodada a rodada. Com o decorrer da competição, você vai ganhando o jogador para a competição que vem mais para frente. Então, eu acho que numa condição normal, tem condição de jogar a Série A. O João Carlos tem condição de jogar a Série A. Vamos me criticar demais, mas eu acho que o Seu Sinho tem condição de jogar a Série A. Acho que tem. O Luciano está revoltado agora. A dupla de zaga, a dupla de zaga vem se comportando bem. Você ganhou mais um agora, que é o Ronaldo Alves. O Carlinho já jogou a Série A, precisa só ganhar condição física, já jogou pelo Fluminense, enfim. Agora, tem muita gente criticando o Manga Escobar, né? Olha, do Manga, no sábado eu recebi um telefonema. Eu acho que é bom jogador. Recebi um telefonema do Marcos Vasconcelos, que até dezembro pertencia ao mesmo grupo da emissora de rádio que eu, lá do Rio de Janeiro. E ele está fazendo assessoria de imprensa para os jogadores que são empresariados pelo empresário do Manga Escobar, né? E aí ele até me esclareceu. Porque quando o CSA anunciou a contratação, ele falou, ah, o jogador foi dispersado do Tolima, do Bebida, esse negócio todo. No Vasco, segundo o próprio Marcos Vasconcelos, ele jogou pouco mais das vezes que jogou, jogou bem. Jogou bem, eu lembro. E aí ele teve o início de carreira brilhante para o Dinamo de Kiev, rodou naquela região lá do... A Ucrânia. É, do Lércio Europeu, enfim. Aí depois veio para cá, e aí foi lá para o Tolima, não deu muito certo. Mas eu reputo como uma boa contratação. Eu acho que essa característica específica do Manga Escobar, e aí no VT o Maurício colocou de novo, ele tem uma característica semelhante à do Niltinho. E é o tipo de jogador que o Marcelo Cabo gosta de jogar. E até na característica de fazer pouco gol, como o Niltinho tem, ele também tem. Então eu acho que, a grosso modo, as quatro contratações eu aprovo. Eu contrataria sempre o CSA, olhando para frente, olhando para o Campeonato Brasileiro. Show de bola, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala do CRB, que chegou ao 12º jogo de invencibilidade. Fica aí.